Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. No final da sequência de escravidão, Hira voltou para casa. A FIFA ligou-lhe e disse-lhe que tinha de voltar. Porque o Ali precisa de ti, ele disse que está muito doente e que não vai melhorar sem ti. Depois disso, a última vez que Hira viveu naquela mansão veio. Mesmo para Ali, ninguém naquela mansão merecia Hira. Especialmente Orhun. Ele respondeu a A FIFA em Hira. O seu filho sabe que está à minha procura. Ele ficou em silêncio sobre isso em A FIFA, ele não podia dizer nada. A Hira também pediu desculpa, mas não posso ir. Ele disse que não o podia fazer nem pela Ali. Orhun, por outro lado, verifica indo até Ali enquanto ele está dormindo. Ele fala com ela enquanto ela dorme. Sei que o quer. É o único remédio que irá curá-lo. Eu faria qualquer coisa nesta vida para te recuperar. Mas ele não. Ele disse que não poderia sequer pôr os pés nesta casa depois disso. Felizmente, Ali Zejo não ouviu isso. Mas ainda assim, não é bom que Orhun seja tão ingrato. O egoísmo e a grosseria de Orhun até atrapalharam a vida de Ali. Passamos o recall de Hira, ele até viu muito a foto de Hira para ela. E rasgou a fotografia da Hira. No novo episódio, Hira pensa no que a FIFA disse. E ele decide ir lá não por Orhun, mas pelo bem de Ali. Embora tratassem muito mal Hira, Hira decidiu fazê-lo por Ali. As únicas pessoas inocentes naquela mansão eram Ali e ele próprio. E teve de o fazer pelo Ali. Na primeira parte da nova semana, Hira entra na mansão. Orhun fica surpreso ao vê-lo e diz o que você está fazendo aqui. Quando ele estava descendo as escadas em Afifi, eu o chamei aqui, disse ele. Hira foi imediatamente para o quarto de Ali. Ali Hira ficou muito feliz quando viu sua irmã. Era como se os mundos tivessem se tornado seus. Quando viu que Ali estava feliz, ficou muito satisfeito com esta situação em Afifa. E ele pensou que tinha tomado uma boa decisão. Orhun colide com Hira no corredor. A única razão pela qual podes entrar nesta mansão é a Ali. Fora isso, disse ele, não olhe para mim. Orhun bem, é como se a Hira estivesse constantemente a tentar andar à tua volta, que atitude. É como se ele tivesse se tornado o príncipe da Inglaterra para nós. O que Hira deve fazer com um homem baixo e desrespeitoso como você? Agora Hira é uma mulher mais forte e confiante. Após esta observação de Hira Orhun, ela sai para o jardim sem lhe dizer nada. E você veio aqui por causa do Ali, não se importa com o que ele diz, ele disse que acabou para mim, Hira. De dentro de si mesmo. Por outro lado, as crises de ciúme de Kenan continuavam. Estás a deixar aquele tipo foder-te. Você nem percebe que propósito esse homem tem, disse Kenan. Nurcha estava muito zangado com isso. Sabe do que me está a acusar. Não sei o que queres dizer, ele disse que não me podes caluniar assim. Ele respondeu em Canaã. Aquele homem não te pode enviar flores nem nada. Ele tirou da água as flores que Tarek enviou a Nurcha e jogou-as no chão. E esmagou-os a todos com o pé. A guerra quente entre Nurcha e Kenan continua de onde parou. 10. Orhun, você não pode nem olhar para mim por vergonha, como Hira olhou para trás em seus olhos quando disse. Por que Hira é tão inocente como os anjos? Quando você conhece os fatos reais, como você vai olhar para o rosto de Hira Orhun? Pense primeiro nestas coisas e, em seguida, peça uma conta a Hira. Espero que, depois de Orhun conhecer os factos, Hira o faça experimentar tudo o que Orhun o fez passar da mesma forma. Por que a Hira não merecia nada disto? Mas Orhun merece pior. Estou aguardando seus pensamentos sobre a nova semana abaixo. Anote seus pensamentos sobre a nova sessão abaixo. O que nos espera nas novas secções? Que surpresas nos esperam no 252 o episódio da série Redemption? Por favor, curta e comente assistindo ao vídeo até o fim. Se você ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever abaixo. Kenan ainda está zangado em seu escritório por estar com ciúmes. Kenan Fati disse com raiva, não tenho ciúmes de ninguém. Kenan disse a Fati para não fazer planos para aproximar Narsa e eu novamente. Narsa e Seailan estão conversando em seu novo escritório. Seailan pediu desculpas a Narsa pelo que ela fez. Narsa não repreendeu seu assistente como Kenan. Depois de um tempo, Tarik entrou no quarto de Narsa. Tarik disse a Narsa, você saiu com pressa, espero que não haja nada importante. Narsa disse a Tarik que não havia problema. Ele disse a Tarik e Narsa que todos gostaram da minha atuação no tribunal. Tarik disse a Narsa que sairíamos para jantar juntos. Tarik disse a Narsa, você apenas dirá a ele que tipo de comida você gosta. Narsa terá que jantar com Tarik. Do outro lado, Orhun está trabalhando em seu escritório. Depois de um tempo, Afifi entrou na sala. Afifi disse a Orhan, estou preocupado com Ali. Orhun disse a Afifi que o tratamento de Ali acaba de começar. Orhan disse a Afifi que Ali não irá mais à escola e será educado em casa. Afifi disse a Orhun que ambos conhecemos a pessoa que será boa para Ali. Orhun disse a Afifi que ele não é quem você diz que é. Orhan disse a Afifi que informarei Narsa. Orhun disse a Afifi que Narsa será muito bom para Ali. Afifi disse a Orhun que Narsa recebeu recentemente más notícias. Afifi disse a Orhun que Narsa definitivamente não será informado sobre a doença de Ali. Afifi disse a Orhan que Hira é a melhor pessoa para Ali. Ele disse que Narsa deveria vir aqui. Orhan perguntou com raiva a Afifi porque você está falando essas bobagens. Orhun Afifi disse que definitivamente não deixaria Hira entrar nesta mansão. Afifi saiu tristemente do quarto de Orhun. Afifi abriu a porta do quarto de Ali e observou Ali secretamente. Olhando para a foto de Ali e Hira, ele disse, estou infeliz sem você. Quando Afifi viu a cara de Ali, ela não aguentou mais e foi embora. É noite. Kenan está preocupado porque Narsa ainda não voltou para casa. Enquanto Kenan olhava a rua pela janela, ele viu Tariki e Narsa. Quando viu Kenan, Narsa e o parque lado a lado, ficou muito chateado. Narsa foi para seu quarto assim que entrou no escritório. Na mansão, a empregada Alize tenta fazer Ali beber leite. Infelizmente, Ali disse a Alize que não queria beber leite. Ali disse para Alize, quero falar com Hira. Alize ligou para Hira. Hira e Ali começaram a conversar ao telefone. Hira disse a Ali, colecionei pedras muito especiais para você. Ali perguntou a Hira, quando você trará as pedras? Ali perguntou a Hira, você não vai vir até mim. Infelizmente, Hira deixou as perguntas de Ali sem resposta. Hira avisou Ali para terminar o leite. Nesse momento, Afifi entrou na sala. Ali imediatamente desligou o telefone. Afifi disse a Ali e Hira, termine o leite como prometeu. Ali perguntou a Afifi, você não está bravo porque falei com Kira. Afifi sorriu para Ali e disse que não, eu não estava zangado. Ali lentamente começou a beber seu leite. Por outro lado, Orhun foi visitar Yakup e Usta. Orhan Yakup contou ao mestre sobre a doença de Ali. Mestre Yakup disse a Orhun que o sacrifício que farei por Ali não será com dinheiro. Mestre Yakup disse que a cura para o problema de Ali é diferente. Orhan lembrou-se das palavras de Afifi, vamos ligar para Hira. Mas Orhan começou a se lembrar dos momentos em que Hira o traiu. Orhan está muito confuso e não sabe o que fazer. Por outro lado, enquanto Narsa estava prestes a entrar na cozinha, Kenan perguntou com raiva a Narsa qual era o seu propósito. Kenan disse a Narsa, como você pode andar pela rua com um homem estranho à noite. Narsa disse a Kenan, como você ousa dizer essas palavras para mim. Kenan disse a Narsa, eu sou seu marido. Para Kenan Narsa, sei que você não se importa comigo e com os vizinhos na rua. Kenan disse a Narsa, mas, minha filhinha, tome cuidado ao respirar. Narsa disse a Kenan para não pensar mal dos outros. Naquela época, Narsa recebeu uma mensagem de Tarik em seu telefone. Kenan ficou ainda mais irritado. Kenan disse a Narsa, este homem está me molestando. Narsa disse a Kenan, você está falando bobagem, e foi para seu quarto. Do outro lado, o telefone de Hira tocou enquanto ela estava no quarto. Afifi disse a Hira, sou Afifi Demirhanli. Afifi disse a Hira, sei que você soube da doença de Ali. Afifi disse a Hira, reservei uma passagem aérea para você amanhã. Hira perguntou a Afifi se Orhun sabia disso. Afifi não conseguiu dar nenhuma resposta à Hira. Aí Hira disse a Afifi, sinto muito, não posso ir à mansão. Enquanto Narsa está em seu quarto, ela recebe mensagens do encontro em seu telefone. Tarik disse a Narsa, gostaria de poder passar mais tempo com você. Narsa ficou um pouco desconfiado das mensagens de Tarik. Narsa enviou uma mensagem para Tarik, dizendo boa noite. Disse sobre Narsa Kenan que ele é um homem reacionário da montanha. Kenan, por outro lado, está falando sozinho sobre o que Narsa fez na cozinha. Kenan pensava que apenas pessoas apaixonadas trocariam mensagens de texto imediatamente. Kenan pensou que Narsa e Tarik poderiam ser amantes. Hira está chorando por Ali em seu quarto. Hira tirou a foto tirada com Ali e começou a chorar. Hira falou consigo mesma e disse, farei qualquer coisa por Ali. Hira disse, falando consigo mesma, não posso voltar para a mansão. Um novo dia começou na mansão de Mirhanli. Ali está desenhando em seu quarto. Naquela época, Orhun veio para Ali. Orhun perguntou a Ali, o tempo está tão bom, deveríamos dar um passeio no jardim. Ele disse a Ali Orhan, estou pintando agora, não posso ir. Orhun disse a Ali, de agora em diante você receberá sua educação em casa. Orhan Ali-ai disse, seu novo professor virá hoje. Ele disse a Ali Orhun, não quero um novo professor, não quero nada. Ali deitou-se na cama e cobriu-se com a colcha. Orhun teve que sair do quarto de Ali. Naquele momento, a campainha da mansão tocou e o Zaki Saviket abriu a porta. Orhun viu Hira na porta. Orhan foi imediatamente até Hira. Orhan perguntou com raiva a Hira, o que você está fazendo aqui? Naquele momento, Afifi gritou e disse, chamei Hira à mansão. Orhan se virou e olhou para sua mãe e disse, ela não pode entrar nesta mansão. Hira veio para Afifi Orhun apenas por causa de Ali. Afifi disse a Orhun que Hira definitivamente ficaria aqui. Orhun foi para o seu escritório com raiva. Afifi deu as boas-vindas a Hira. Afifi disse a Hira, obrigado por não me machucar. Hira entrou no quarto de Ali. Quando Ali viu Hira, ele a abraçou de repente. Afifi ouviu secretamente Hira e Ali atrás da porta. Afifi ficou muito feliz quando soube que Ali estava feliz. Orhun está zangado com a vinda de Hira para a mansão. Mais tarde, quando Hira saiu do quarto de Ali, ela conheceu Orhun. Orhun começou a fazer comentários ameaçadores a Hira. Orhun disse a Hira que você só poderia entrar na mansão graças a Ali. Orhun disse a Hira, não me encontre em Konak. Orhun disse a Hira que quando você me ver, você se esconderá nos quartos. Hira não deu uma única resposta a Orhun desde que entrou na mansão. Hira diz mentalmente frases que só posso representar para Ali. Hira provavelmente ensinaria Ali durante o dia e sairia da mansão à noite. À noite, quando Hira estava se vestindo e saindo da mansão, ela encontrou Orhun novamente. Orhun tornou-se uma pessoa cada vez mais feia. Enquanto Hira passou por Orhun, ela nem olhou para o rosto de Orhun. Esta situação perturbou Orhun. Orhun disse a Hira, você tem vergonha da imoralidade que cometeu e não consegue nem olhar para mim. Hira voltou com raiva e ficou na frente de Orhun. Hira olhou para o rosto de Orhun e não disse uma única frase. O olhar de Hira foi capaz de silenciar Orhun. Hira lembrou a Orhun que ele era uma pessoa elevada. Quando Orhun não conseguiu contar a Hira novamente, Hira deixou Orhun e saiu da mansão. Não se esqueça de escrever sua opinião sobre o episódio na seção de comentários.